Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês, em especial as mulheres nesse dia de hoje, 8 de março. Parabenizo a nossa membro aqui da nossa coordenação, a Rose, que todos vocês conhecem. Parabenizando a Rose, eu estendo esse nosso grande abraço a todas as mulheres que participam do Gerando Vidas. Pessoal, eu venho aqui nesse vídeo para falar sobre uma relação de oportunidades com inscrições abertas nesse momento e quem estiver no perfil vai receber o encaminhamento hoje a partir de 2 horas, porque a entrevista com a equipe de recursos humanos da empresa contratante acontecerá amanhã, amanhã quinta-feira, dia 9 de março, já na parte da manhã. Então eu peço que você preste muita atenção para que você tenha acesso a todas as informações e faça corretamente a sua inscrição. Primeiro eu quero apenas dar um aviso, nós não vamos fazer live essa semana, tá? Essa semana, ou seja, hoje quarta, amanhã quinta, depois sexta, não teremos a nossa, que já estava se tornando tradicional, live de oportunidades para trabalho. Deixa eu explicar porquê. Ontem, quando nós fizemos a nossa live, ali na parte da tarde, no final da tarde, início da noite, foi um sucesso, graças a Deus. Conseguimos encaminhar, encaminhar 249 candidatos que estão recebendo o encaminhamento hoje, durante o dia. Você que estava na live, você lembra. Porém, nós ainda nem enviamos o encaminhamento, vamos começar a enviar hoje, né? Mas logo quando encerrou a live, dos 249 encaminhados, mais de 100 já nos enviaram mensagens solicitando auxílio para transporte, o auxílio de transporte para entrevista. Infelizmente, nós não temos como acolher a todos. Gostaríamos muito, mas infelizmente nós não temos. Então, com isso, a live, que é uma excelente ferramenta, a gente está suspendendo momentaneamente, porque ela consegue, nas lives, a gente consegue encaminhar um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. E aí vem aquela enxurrada de solicitações que a gente não consegue atender. Então, a gente vai suspender as lives por enquanto, por enquanto. Elas não estão descartadas, estou falando que estão suspensas. Para que a gente consiga reunir esforços para ajudar o maior número possível de solicitações. Porque as pessoas já foram pedindo o auxílio de transporte, elas nem receberam o encaminhamento informando se a entrevista será no formato online ou presencial. Porque se for no formato online, não tem por que pedir transporte, não é verdade? Então, estou dando esse aviso aí, esclarecendo. E se você puder ajudar nessa questão, nessa campanha que nós estamos fazendo, você já sabe, a nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio.com. É de suma importância a sua ajuda, sim, se você puder. Bom, e você que está ajudando, manda mensagem lá para a gente, lá no nosso WhatsApp. Então, vamos lá falar as oportunidades, pessoal. Oportunidade para o operador de caixa, para uma grande rede de supermercados, com vagas para Zona Norte, são três lojas na Zona Norte. São quatro vagas oferecidas, então encaminharemos os quatro primeiros candidatos que estejam no perfil. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo, experiência anterior na função, salário oferecido de R$ 1.406,00, mais os benefícios. Oportunidade para office boy, é para uma administradora de condomínios, é para trabalho na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Você quer da Zona Oeste? São duas vagas. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência. É uma ótima oportunidade para quem está na busca, não jovem, na busca do primeiro emprego. Salário oferecido de R$ 1.341,00, mais os benefícios. Porteiro para uma administradora de condomínios, essa é para trabalho no bairro do Rio Cumprido, Zona Norte do Rio. Uma vaga. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e experiência anterior na função. Salário oferecido de R$ 1.443,00, mais os benefícios. Oficial de limpeza, também para o Rio Cumprido, para trabalho nessa administradora de condomínios, num cliente que eles têm, que fica no Rio Cumprido, Zona Norte do Rio. São duas vagas. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Salário oferecido de R$ 1.408,00, mais os benefícios. Recepcionista, para essa administradora de condomínios. Essa vaga é para o centro da cidade, centro do Rio de Janeiro. Duas vagas. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Para ficar na recepção dos prédios, né? Salário oferecido de R$ 1.409,00, mais os benefícios. Inspetor de alunos para uma escola tradicional, no bairro da Tijuca. Uma vaga. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e experiência anterior na função. Salário oferecido de R$ 1.449,00, mais os benefícios. Auxiliar de logística para uma empresa de comércio eletrônico que fica lá na cidade de São Gonçalo. Alô, povo São Gonçalense. Olha aí, olha. São 20 vagas. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo. Não precisa de experiência anterior na função. Salário oferecido de R$ 1.445,00, mais os benefícios. Então, esse é o conjunto de oportunidades que nós queríamos levar para você através desse vídeo. Você que pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe que pode se candidatar em quantas vagas você quiser e ser encaminhado para várias vagas diferentes. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link que você vai clicar para fazer a inscrição. Clicando no link, vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código dessa ação é 958, código 958. Então, você vai botar lá 958 e vai preencher o restante do cadastro. Vai nos enviar. Nossos voluntários vão verificar quem está no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. E hoje, a partir de 2 horas da tarde, ali no máximo até as 3, nós vamos estar enviando por e-mail os encaminhamentos aos candidatos selecionados. Então, essas são as informações que nós queríamos passar até você. Já sabe, essa semana não tem live. Pessoal, até a próxima. Que Deus abençoe.